Se você acha que já lançou filme bom o suficiente em 2019, saiba que essa lista só está começando. Olá pra você que tá assistindo esse vídeo, no vídeo de hoje eu trouxe pra você uma lista de filmes que vai lançar em 2019 ainda. Se você acha que esse ano já deu, já deu tudo que tinha que dar, já tá acabando, não, calma, 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 não acabou ainda não. Tem muita coisa ainda pra vir em 2019, então eu fiz aqui uma lista dos filmes mais esperados que ainda estão por vir. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar aquele like pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo, pra que eu traga mais vídeos como esse, tá bom? O primeiro filme que eu trago aqui pra você que vai lançar, eu acho que já lançou, então lançar hoje no dia que eu estou gravando, mas provavelmente quando eu lançar esse vídeo, já vai ter lançado, que é Abominável. É uma animação muito fofa e o trailer dele é muito bom. E esse Abominável, eu assisti o trailer, eu achei muito fofinho, parece que vai ser engraçado, sem contar que o Abominável, né, que a criaturinha ali é muito fofa. Outro filme que vai lançar, que eu achei interessante colocar aqui, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, na via das dúvidas eu vou colocar aqui, pra você saber que vai lançar, que é o filme Ebb, a Estrela do Brasil. Eu achei bem interessante o trailer também, e olha que eu não costumo gostar de filmes de biografia, mas eu achei bem interessante, então se você gosta e vale a pena, tá pra lançar. Outro filme é Predadores Assassino. Gente, eu estou muito animada pra assistir esse filme. E ele lançou já, quinta-feira hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo pra vocês. É incrível, sabe, tipo, tem lá um tsunami, parece, não, tsunami não, é um tornado vindo pra cidade, todo mundo tem que evacuar, porque, né, é uma tempestade bem complicada. E aí acontece alguma coisa que um determinado grupo não sai. Só que se você acha que o tornado é o problema, tornado não é problema não. O problema é o que vem junto com o tornado. Mas é, é aqueles, é crocodilo, eu acho que é crocodilo. Eles infernizam a vida dessas pessoas, é tipo tubarão, sabe, eu adoro esse tipo de filme. Ele é um dos meus mais esperados aqui dessa lista, e eu adoro filmes desse estilo, então vai lá e assista. Outro filme que vai lançar isso, eu sei que muita gente tá esperando por esse filme, é Coringa. Sim, vai lançar, e tá bem perto de ser lançado, se eu não me engano, vai lançar semana que vem ou na próxima, o filme do Coringa, contando toda a história dele, a trajetória dele, até ele se tornar o Coringa, lá, o grande rival do Batman. E eu achei bem legal, parece que assim, eu assisti o trailer e vai ser uma temática bem assim, aprofundada, uma coisa bem séria, sabe. Tá todo mundo esperando por esse filme, eu já vi muita gente fazendo meme, já comentando, reagindo. Então eu acredito que da lista, esse também é um dos filmes mais esperados de 2019. Outro filme que vai lançar aí, gente, vai lançar outros filmes, mas eu fiz a lista dos mais esperados, e esse aí é muito bom, que é Malévola 2. Nossa, Malévola 1 foi muito bom, muito bom mesmo. Eu desconheço pessoas que não gostaram de Malévola 1, o primeiro filme lá, e eu, vai lançar o 2. E eu vi o trailer e parece que vai ser uma produção incrível, impecável, igual foi no 1, então assim, só aguardamos e desejamos, né. Outro filme que vai lançar é Zumbilândia 2. Se você gostou de Zumbilândia, o primeiro filme, vai lançar o 2. E aí tem uma galera que gosta desse filme, eu gosto também, ele é bem sarcástico, o 1, e aí vai vir o 2, e estou muito animada. Já que eu gosto muito do 1, mas eu gosto muito da união que acontece lá no final, que eu não vou falar o que acontece, mas se você não assiste, eu assisto, porque vai lançar o 2. Provavelmente eles vão se aprofundar mais nas relações que se formaram ali. Outro filme que vai lançar é a Família Adams, e sim, a Família Adams vai ter uma adaptação cinematográfica, só que não qualquer adaptação, será animação, e tem tudo pra dar certo, gente. Eu assisti o trailer e eles são bem fofos, sabe, e tipo, ai, só vem, porque eu quero muito assistir esse filme. Eu gostava muito dos filmes da Família Adams, eu acho que todo mundo gostava dos filmes da Família Adams, eles vêm com essa nova proposta aí deles de animação, eu acho que tem tudo pra dar certo. Outro filme que vai lançar, e gente, vai lançar o Exterminador do Futuro. Pra você que é aí, que gosta de Exterminador do Futuro e achou que acabou, não, não acabou, eles vão lançar o Exterminador do Futuro agora, em 2019, tipo assim, só quero. Outro filme que vai lançar aí, esse, gente, é de longe, o filme que eu tô mais esperando, eu não sei o que esperar desse filme, que é Doutor Sono. Caso você não saiba, eu vou fazer aqui uma breve resumida pra você se situar. Doutor Sono é a continuação de O Iluminado, que é o livro e teve o filme do Steve King. E aí teve o filme Iluminado, que é a cena clássica lá, dele no corredor andando de vilotrol, e as duas gêmeas, aquela coisa lá, bem, bem terror. E agora eles vão lançar os dois. E tem o livro, e se você já leu o livro, você sabe o que estão falando, tem tudo pra dar certo. Não é possível que eles vão cagar nesse filme, não tem como, não tem como, sério, não tem como eles fazerem isso. Outro filme que vai lançar é As Panteras, e elas vão vir extremamente lá, mudadas. Vai ter até aquela atriz que fez A Bela, do Crepúsculo. As Panteras é um filme muito bom, e eles estão refazendo lá, né, com outras atrizes. Então, é aquela coisa, né, ou a gente vai amar ou a gente vai odiar, não tem jeito. Outro filme que vai lançar é o Medo Profundo, Segundo Ataque. Gente, se você não assistiu esse filme, Medo Profundo, o primeiro, porque esse é a continuação, assista, porque assim, se você não assistiu, você não sabe o que é angústia em um filme. Gente, é muito angustiante, e é bom. É aquele tipo de filme que a gente fica angustiado, mas prende a gente. Não é aquela coisa que a gente fica, ai, que saco. Não, não é. E vai lançar o 2, e é de Tubarão, só pra situar, tá? É água, Tubarão, Sangue, e gente morrendo, sei lá, não sei. Mas eu sei que o primeiro filme foi muito bom, e aí agora eles vão lançar o segundo. Outro filme que vai lançar, e eu não podia não colocar aqui, porque eu acho muito interessante, acho muito legal. O Brasil tá fazendo filmes muito bons também, é Os Passos 2. E aí tem o quê? Tem o maravilhoso do Whindersson nesse filme, né? Então, vai lançar, e eu estou muito animada. Eu gostei muito de Passos, o primeiro filme, e agora vai lançar Passos 2, e assim, o Whindersson tá no meio, a gente já sabe que coisa boa vem por aí. Outro filme que vai lançar, e gente, esse é o clássico, é um clássico. Se você não gosta de musical, provavelmente você não vai gostar desse filme. Mas se você gosta de musical, você vai amar. Mas vai lançar Cats, Cats, caso você não saiba, é um clássico. Já tem um filme, Cats, que é bem antigo, e é um musical. E aí tem aquela música principal, que é Memory. Eu acho que é Memory. Ai, gente, é maravilhoso. Eu amo o musical, e vai lançar no final do ano, se não me engano, vai ser em dezembro. Pelo que eu percebi, vai ser assim, a produção, vários efeitos, bem puxado pra arte, música, coreografia. Ai, se você gosta, só assista. Se você não gosta, vai e assiste o trailer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, todos os links pra todos os trailers dos filmes que eu tô falando aqui pra vocês, que vai lançar. E assista para você ver, porque talvez você se surpreenda e sinta à vontade. E aí, o outro filme que vai lançar, gente, se segura aí que, olha, agora vocês vão ter um piripaque. Vai lançar Star Wars, a ascensão. Sim, vai lançar. E se você é fã de Star Wars, você vai adorar, meu Deus, todo mundo indo no cinema vestido, adora. É uma das partes que eu mais gosto, ai, é maravilhoso. Ai, a gente vai no lançamento, tem um monte de gente vestido, todo mundo de cosplay, ô, maravilha. E vai lançar esse ano mais um filme de Star Wars. Então, ó, prepara a pipoca, coloque todos os filmes em dia. Talvez se você começar hoje, você consiga assistir todos os filmes até chegar no dia do lançamento do filme, porque é tanto filme, gente. E é muito longo os filmes. Então, prepara a pipoca, vai, assiste, coloca tudo em dia e vai pro cinema que vai lançar Star Wars. O último filme, só que não vai lançar esse ano. Não vai lançar esse ano, eu achei muito que ia lançar esse ano, mas eu vou colocar aqui na lista, porque ele já vem, assim, pontapé 2020, é nóis e é nóis. Que é Frozen 2. Eu adoro o filme do Frozen. Aí falaram, desde que, desde que eles falaram, vou lançar Frozen 2. Que eles anunciaram que vai ter a continuação. É polêmica. Gente, é polêmica. É polêmica sobre um falando, é polêmica sobre o trailer, é tanta polêmica acerca desse filme. E não vai lançar esse ano, vai lançar em janeiro. Eu mereço, né? Não é possível. E aí, a gente vai ter que esperar. Não tem o que fazer. E é isso, gente. Essa é a lista de filmes que vai lançar. Gente, é muito filme que vai lançar e, tipo, eu achei que o ano já tinha acabado. Aí eu fui pesquisar sobre os próximos lançamentos, cara, com essa quantidade de filme bom que vai lançar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se juntar aqui comigo e se inscrever no canal pra você acompanhar. Porque eu estou postando vídeo aqui. Toda semana tem vídeo nesse canal. E não se esqueça de deixar o like pra eu saber que vocês gostam disso aqui, tá bom? Até o próximo vídeo.